Prova do fazendeiro, a fazenda 14 pessoal, é isso mesmo, a última prova aí da edição né, que irá consagrar o último fazendeiro da temporada Agora na manhã de hoje pessoal, durante o trato aí com os animais, a Bia Miranda fez um carinho e acabou se despedindo do bezerro durante o trato com o animal Último dia que vou cuidar de você, disse ela aí ao bichinho, vai obedecer hoje ou não vai? Assim disse a Bia mais uma vez aí, lembrando que a Bia está na 12ª roça de a fazenda 14 A Bia também fazia o trato da vaca com o moranguinho quando o toque das ovelhas soou A dançarina logo se irritou e reclamou porque Pelé a colocou para fazer dois tratos de uma vez só Ainda falei, isso vai acabar gerando punição Bia Miranda ficou indignada com Pelé quando não conseguiu iniciar o trato das ovelhas Porque ainda estava terminando as suas responsabilidades com a vaca Na manhã de hoje, de quarta-feira, dia 7, a POA não conseguiu atender o chamado das ovelhas E depois de três toques, a sete inteira acabou tomando punição daquelas Babi também não conseguiu atender o pedido das ovelhas E logo também levou uma punição e ficou 48 horas sem gás na sede de a fazenda 14 É isso mesmo pessoal, e hoje a prova do fazendeiro irá acontecer aí Sendo que é a última prova, somente André, a Babi e a Moranguinho irão participar aí Da disputa pelo último chapéu aí, a última prova de a fazenda 14 Para que vai a sua torcida? Já deixe aqui os comentários logo abaixo deste vídeo e até a próxima E aí